De repente alguém bateu Em minha porta e sem vontade eu atendi Me falou de um outro amor E me daria muito mais Do que isso tudo que eu perdi E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão, eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz Me segura, me protege, me conduz E foi assim que eu disse adeus A solidão e encontrei O verdadeiro amor chegou Me deu a mão, eu segurei Amor que veio pra ficar E me ilumina em tanta luz O amor maior de todos é Jesus O amor maior do mundo é Jesus O amor maior que existe é Jesus 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 Amém